Olá irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, quinta-feira santa, onde nós vamos celebrar a instituição da Eucaristia, a última ceia de Jesus, esta missa onde nós lembramos também essa atitude do lava-pés, Jesus que se coloca diante dos discípulos, lava os pés de cada um para ensinar que a humildade deve sempre estar em primeiro lugar, porque é através da humildade que nós vamos demonstrar também o amor que sentimos uns pelos outros. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, neste programa diário Uma Palavra para o Seu Dia, você que nos acompanha através do Facebook, através do Youtube, através do WhatsApp, você que reza todos os dias, já no início da manhã, que bom que nós temos os meios de comunicação, que bom que você confia no nosso trabalho, que bom que você nos ajuda a evangelizar, que bom que você reza por nós, conosco e assim contribui para que esta obra siga sempre em frente. É graças a você que nós seguimos sempre e diariamente levando a Palavra de Deus. É um trabalho missionário, é um trabalho de evangelização, é um trabalho porque amamos o nosso Senhor. Vamos meditar a Palavra hoje, ela é retirada de João, capítulo 13, versículos 1 ao 15, o texto diz assim Ainda antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e o enxugava-os com a toalha que trazia a cintura. Chegou assim a Simão Pedro, este disse, Senhor, tu vai lavar os pés? Jesus respondeu, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse, tu não me lavarás os pés nunca? Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem tomou banho, não precisa lavar senão os pés, pois estás inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse, não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos, entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Deixo-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrar esta quinta-feira santa, ao celebrar a instituição da Eucaristia, ao celebrar este rito do lava-pés, aprendemos muitas coisas com Jesus. Jesus, que quis estar com os seus discípulos até o último momento. Quis compartilhar a sua vida até o último momento. Jesus não era um ser só. Ele queria estar com as pessoas. Ele veio porque tinha uma missão. Cumpriu esta missão. Amar as pessoas. E diz o texto, Amou-os até o fim. Este é o grande ensinamento para nós este dia. Quem ama, não pode colocar um prazo, um limite para o amor. E aí sabemos tudo aquilo que envolve o amor. É a doação, é a partilha de vida, é o perdão. Isso sim é amar de verdade. Agora, quando começamos a colocar limite, bom, eu te amo até este ponto e depois cada um para o seu lado. Isso não é amor verdadeiro. O amor, ele não tem limites. Ele não tem data. Ele não tem as suas regras para dizer isso sim, isso não. ama porque ama. Assim como Deus ama a cada um de nós, mesmo sendo tão fracos e tão pecadores. Diz uma frase de Santo Agostinho, qual é a medida do amor? A medida do amor é amar sem medidas, sem limites. nós não podemos colocar limite no amor. É amor verdadeiro quando nós amamos de fato, sem limites. É isso que Jesus espera de nós. E o primeiro passo para compreendermos e viver esse amor se dá através da humildade. Se deixar lavar, se deixar purificar por Jesus e depois fazer o mesmo. Hoje, você está disposto, disposta a se deixar purificar por Jesus, a se deixar lavar por Jesus? nem sempre é fácil. Nos apegamos a tantas coisas e ao mesmo tempo a poucas coisas, mas aquelas coisas que são essenciais para a nossa vida e não deixamos esse nos lavar por inteiro. Ficamos sempre com algumas coisinhas. deixe Jesus te lavar por inteiro. Aquele que já tomou o seu banho agora, precisa apenas lavar os seus pés porque já está limpo, já está purificado. Basta agora detalhes. Procure viver esses detalhes. Eu sei que você é uma pessoa do bem, eu sei que você tem muito amor no seu coração, então não precisa de tudo. Jesus disse agora basta os pés, só esse detalhe e daí você já estará limpo. É isso. É um detalhe que precisa na sua vida. E aí vamos pedir a graça de viver a humildade para que nós possamos também aproximar tantas e tantas pessoas a Jesus. Para que nós possamos viver santamente esse dia sem brigas, sem discussões, mas com o coração sereno dizendo Senhor, eu também quero participar desse momento tão bonito, esta ceia. Eu quero comer esta ceia contigo. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero levar também um pouquinho de mim para junto do seu coração. Procure compartilhar a palavra, procure evangelizar porque evangelizar é preciso. fazer parte do seu coração. E aí eu quero